Aquilo ali ó, é uma corrida. Uns estão correndo para não atrasar o horário de bater o ponto no trabalho, outros estão correndo para abrir o seu próprio negócio. Alguém está correndo para fazer alguma coisa aí. E esse é o sistema, a gente não para. A gente tem que estar sempre almejando umas, tendo a ambição de tudo. Só que a pergunta é, você quer correr a vida inteira? Eu gosto de sentar aqui ó, nesse banquinho e fazer vídeos como esse. Eu quero que você me escute, porque sempre que eu paro para fazer vídeos como esse, eu sempre deixo um insight para você de algo que pode mudar a sua realidade se você aplicar na sua vida. Por que eu estou te falando isso? Porque já parou para pensar que todos os dias você acorda 5, 6, 7 horas da manhã, 99% faz isso, acorda, para trabalhar para alguém, para receber um salário, pelo seu próprio negócio. Mas as pessoas elas acordam, elas estão no automático, todos os dias elas fazem a mesma coisa. E eu não quero apenas fazer isso na minha vida, eu não quero apenas trabalhar, mas eu tenho que trabalhar durante um período de tempo da minha vida para que eu conquiste as minhas coisas, para que eu realize sonhos, para que eu viva as coisas, para que eu tenha ambição. Só que cara, a vida ela é breve, ela é rápida, ela acontece a todo instante. Hoje eu estou com 24 anos, alguns dias atrás eu tinha 19, 18, e o tempo ele passa para todo mundo, ele é passar de qualquer jeito. E se você não usar esse teu tempo aqui, de forma produtiva, com planejamento, sabendo onde você quer chegar, o que você quer fazer, você vai passar uma vida inteira sem realmente viver de fato aquilo que você queria. Daqui a pouco você vai estar com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você vai olhar para trás e vai ver que a vida escorreu pela sua mão. Até que você correu em círculos a vida inteira, a famosa Corrida dos Ratos. A perceber que você só trabalhou por um salário, só trabalhou por dinheiro e você não realizou nada. E eu gosto de passar essa visão porque foi algo que eu percebi bem cedo. Porque eu não quero só trabalhar, eu quero viajar, quero conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer culturas. Eu quero viver, eu quero ser livre. Mês que vem, eu vou fazer um cruzeiro, eu vou realizar um sonho. E aí, na minha cabeça, eu tinha que realizar esse sonho quando eu estiver muito rico, com um milhão na conta, com 35 anos, talvez com 30. Só que eu tenho pessoas, graças a Deus, que estão perto de mim, que elas sempre me fazem perguntas, sempre fazem questionamentos para mim, e esses questionamentos, eu levo como críticas construtivas, que fazem olhar para dentro. E eu pensei, pô, eu já tenho condições de fazer o cruzeiro, eu já tenho tempo, eu já tenho essa liberdade. E até arrepio, eu tenho. E aí eu vou realizar mais um sonho. E vou até postar vídeo aqui também, mês que vem, abril. Abril de 24, anota esse mês aí. E eu tinha uma meta financeira para esse ano, até dezembro, onde eu já atingi essa meta em fevereiro. Na verdade, fevereiro para março. E aí, mano, isso me leva a refletir que a gente desacredita muito do nosso potencial. Muitas vezes a gente fica preso no que a gente acredita, nas nossas crenças, e não põe a cabeça para pensar que a gente pode muito mais. Você pode muito mais que isso daqui, ó. Você pode muito mais que correr todos os dias, 7 horas da manhã, pelo trabalho. Não que você não deva trabalhar, eu sou a favor do trabalho. Eu sou a favor de você ganhar dinheiro, de você fazer gramas. Eu sou a favor do capitalismo, porque eu sou a favor que você conquiste as coisas, mas através do seu mérito. Só que você também não se deixe levar a vida inteira para uma corrida sem fim. Que você saiba onde você quer chegar. Daqui a pouco eu vou pegar metrô. Eu pego metrô há 7, 8 anos. Poderia ter um carro? Poderia, só que não é uma prioridade, não é o que eu quero agora. Mas eu não quero pegar metrô para o resto da vida. Eu não quero acordar todos os dias, 7, 8 horas da manhã, pelo resto da vida. Quero fazer isso por um período breve de tempo. E talvez esse período dure daqui a um ano, dois anos, ou talvez dure cinco. Só que eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Porque uma coisa que eu tenho bem nítida comigo, é que eu não tenho que trabalhar a vida inteira pelo dinheiro. Eu tenho que trabalhar durante uma vida, uma parte da minha vida, para levantar capital, construir patrimônio, construir negócios. E a maior parte dela, em seguida, em sequência, deve ser fruto daquilo que eu produzi antes, daquilo que eu trabalhei antes. O dinheiro tem que começar a trabalhar para mim em algum momento da minha vida. O dinheiro tem que me trazer mais dinheiro em algum momento. E é isso que eu quero que você entenda. E é isso que ninguém te ensina. É isso que a escola não te fala. Construir um negócio e ganhar dinheiro, ele é muito bom. Mas você tem que fazer esse dinheiro, ele chegar até você em algum momento. Através de investimento, através desses negócios que você escala, que você delega. Você tem que ser sábio e usar o dinheiro de forma sábia. Para que ele venha sempre em mais quantidades. E nunca em menos. Para que o dinheiro, ele sempre fique mais do que ele vai. Porque o dinheiro é esse movimento. E se você faz com que o dinheiro saia mais do que ele entra, você está quebrando a corrente dele, o ciclo dele. Você está desrespeitando uma das maiores leis que o dinheiro pede. Estou te falando tudo isso porque eu não quero ser pobre para o resto da vida. Eu já estou quebrando essa corrente de pobreza. Na verdade, eu já passei do ICM investido no começo do ano. Estamos em março, de janeiro para fevereiro. Eu estou te falando tudo isso porque eu não quero ser pobre para o resto da vida. Inclusive, eu já estou quebrando essa corrente de pobreza. Já atingi metas que eu jurava ser impossível, que nem imaginava. Eu atingi mais de R$100 mil investidos recentemente, mês passado, em fevereiro. Já estou almejando os próximos R$100 mil. É bater os R$200 mil. Em breve, R$1 milhão é a consequência. E eu quero que você tenha essas metas com você. Os primeiros R$5 mil, os primeiros R$10 mil, os primeiros R$100 mil, os primeiros R$1 milhão. Não porque você tem que ter dinheiro. Não porque você tem que acumular dinheiro. Mas porque você tem que realizar sonhos. Porque a vida, ela é breve. E eu vou te garantir, com a minha experiência, não cheguei a R$1 milhão ainda, mas estou me encaminhando. Os primeiros R$100 mil, eles vão ser os mais difíceis. Porque você vai sair do zero. Até me arrepia falar isso. Você vai sair de onde as pessoas nunca acreditou que você sairia, vai começar a realizar alguns sonhos. O olho até enche de lágrimas. Você vai ter que deixar de lado muitas das suas crenças. Você vai ter que começar um negócio. Vai ter que começar a vender água na rua. Vai ter que vender bala. Vai ter que vender alguma coisa na internet. Você vai ir para um caminho que você não sabe se ele vai dar certo. Você acredita que ele vai dar certo. Eu acreditei. Viu certo. Mas você não tem nenhuma garantia disso. Você entende que ir para chegar às pessoas a R$100 mil, mano, me arrepia demais isso. Você vai ter que quebrar muitas das suas paradigmas. Vai ter que ir contra muitas das suas crenças. Vai ter que deixar de ouvir muitas pessoas. Vai ter que deixar de lado muitas coisas. Vai ter que evitar balada, pessoas ruins. Vai ter que evitar pessoas que só te fazem mal. Mano, mas quando você chegar lá, que você vê aí os dígitos, todo momento se movimentando e te trazendo dinheiro, você vai falar, valeu a pena. Não por conta do dinheiro, mas por conta da conquista. E aí você fala, por que que eu falo que chegar ao milhão é muito mais fácil do que chegar aos R$100 mil? Porque aí você já sabe o caminho agora. É só você repetir mais nove vezes o que você fez e você chega. E essas nove vezes já vai ser com conhecimento, não vai ser do zero. Eu sou mais você nessa caminhada. Eu quero que você acredite mais. Você pode mais. Eu já fiz algumas viagens que eu jurava ser impossível. Já tirei férias que eu falei, se eu tivesse na CLT dentro do sistema eu não jamais tiraria. Já cheguei em resultados financeiros. Em um dia, em metas financeiras de investimento, que eu jamais teria. Mas você tem que acreditar também. Um dia eu já estive nessa posição, endividado, no cheque especial e ouvir a pessoas como eu falar sobre dinheiro e sobre crescimento. Eu decidi dar um voto de confiança nelas. Só que você também tem que dar um voto de confiança em você mesmo. Você tem que dar esse voto em mim. Você tem que acreditar no que eu estou te dizendo. E se você não acreditar, nada vai mudar. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. E se inscreva no canal e deixe seu comentário.